Fala galera, eu sou o QTips, eu sou a Bianca Almeida e no vídeo de hoje eu trouxe o Redmi Note 11S 5G que é esse celular da Xiaomi bem completão, sendo vendido por R$ 1.700 e eu vou te falar, em 2023 eu acho que compensa sim você investir nele porque ele vem com processador top, câmeras top, ele é bem completo então vamos falar um pouco mais sobre ele, sem contar que nos celulares da Xiaomi a gente tem muitas opções de personalizações e saca só esse tema que eu coloquei, pra quem gosta mais de futebol é super legal e ele tem uma telinha LCD IPS de 6.6 polegadas e é uma telinha top demais, super fluida, com uma resposta de toque sensacional principalmente pra aquela pessoa que gosta de jogar, é uma telinha de 90 Hz e ele pra acompanhar, ele tem um super processador ele vem com o Dimensity 810, com 6 de memória RAM e ele roda qualquer tipo de coisa, pra você ter ideia da potência desse processador entendeu um pouquinho melhor, a gente faz o teste no Antutu Benchmark e mede a pontuação e ele mede quase a mesma pontuação aí do Galaxy A73 da Samsung é quase a mesma coisa, ele bate cerca de 355 mil pontos, que é uma pontuação ótima e essa telinha vai ser super fluida pra você jogar de boaça e é uma tela com um tamanho ótimo também e é claro que pra acompanhar longas partidas, jogando pra caramba, ele tem 5.000 mAh de bateria que dura o dia inteiro e se você tiver um uso mais maneirado, ele pode durar até 1.5 de bateria e ele tem um conjunto de áudio estéreo bem interessante aqui que a gente consegue ouvir tudo com perfeição, eu vou aumentar aqui o som pra você ver a qualidade então o áudio estéreo dele é bem forte pra você que gosta mais de assistir também, esse áudio estéreo tá sensacional e ele tem esse conjunto de câmeras traseiras que também são ótimas a sua câmera padrão é de simplesmente 50 megapixels com sensor da Samsung ele tem uma grande angular de 8, uma macro de 2 e a de selfie de 13 megapixels eu não me arrependo nem um pouco de ter comprado meu Redmi Note 11 S5G em 2023 e com certeza ele é um custo-benefício gigantesco e é claro que áudio estéreo, NFC e olha só o infravermelho que a gente já tem aqui em todos os Xiaomi tem um aplicativo que ele se chama Mi Remote, ele já vem instalado aí e é por ele que a gente controla tudo, televisão, ar-condicionado, projetor, câmera tudo que você quiser você controla através do seu Xiaomi então isso é bem legal deixe nos comentários o que você acha desse celular e se você quer garantir o seu link tá na descrição eu sou Bianca Almeida, deixa o like e até o próximo vídeo